e fala aí galera beleza como vocês podem ver acabei de chegar em diamante 4 e eu preciso muito de vocês para poder fazer uma escolha como vocês podem ver em cima tô com 7.500 toque eu posso pegar o capacete de mestre eu não posso trocar agora como vocês podem ver cadê olha só como vocês podem ver eu posso pegar até o capacete 7.500 toque e só que eu posso trocar isso quando pegar em mesa né mas de hoje para amanhã provavelmente vou estar pegando nessa não vou dormir enquanto não pegar mesmo então até amanhã provavelmente vou estar em mestre já né eu posso pegar também a skin da scar que eu parei de usar a m4 agora tô começando a usar a scar de novo que antes quem no começo do canal começava a usar m4 né mas agora voltei a usar a scar e agora posso pegar também a skin da mochila como vocês podem ver olha que coisa linda galera é muito bonita mesmo então eu tô muito indeciso eu realmente não sei qual que eu vou pegar porque cara tô muito indeciso eu quero uma mochila eu quero a skin da scar e quero um capacete entendeu então eu não sei qual que eu pego vamos fazer assim então galera vocês pegam e comenta no comentário aí o comentário que tiver mais link vai ser o que eu vou escolher para pegar tá bom vou mostrar para vocês aqui também aproveitar e mostrar as minhas skin de arma ó tem a skin da m4 que é da diamante 4 peguei da temporada passada tem a skin da 12 que aquela que solta o gelo lá que ganhei de um amigo e de um inscrito aí do canal nadson salve salve nadson valeu obrigado em tenho essa roxa que também que aumenta a velocidade de disparo e mais diminui a munição tem essa permanente da k47 abelhão e tem essa da k47 velocidade de disparo aumentar e munição é alcance diminuído né tem também a skin não é permanente tem a skin também da m14 a skin da scar que aumenta a munição e diminui a precisão tem a skin da grosa cara a grosa é um caramba né velho sem sem nada imagina aumentar o dano olha só ela aumenta o dano velho imagina essa grosa aí agora dá para usar até de arma de ruxa é tem também a skin da sks que eu não sei jogar de sks não gosto de sks não gosto de jogar com nenhuma água que eu não sei jogar com nenhuma arma que tem já tenha mira entende a skin da fama também galera olha essa sks tá bonito cara mas eu não sei jogar então não adianta para mim esse que dá fama também aumenta o dano cara já fama também já é uma grama né velho tira muito dano imagina com o dano aumentado então tem o imor também que eu troquei e comprei se eu acho que ontem comprei esse mojo aí comprei com oito mil de moeda lá então galera tem essas pranchas aqui também e eu nem sabia que tinha essa aqui tô sabendo agora nem tinha visto as pranchas e os paraquedas cadê os paraquedas para que a caixa de luxo eu tenho a mochila não tem nenhuma tá vendo caixa de luxo tem um que não ganhei não sei nem aonde nem sei como eu ganhei esse caixa de luxo nem sabia que tinha também o paraquedas tem esse daí que só ganhado mesmo de toque lá e é isso aí bom galera então é isso aí galera olha só eu tô muito indeciso cara do céu eu tô muito indeciso eu não sei qual que eu pego o capacete mochila da mochila skin de scar cara eu tô muito indeciso velho olha a mochila 1 é muito feia 2 é mais ou menos a 3 é bonita cara olha linda velho skin da scar também olha que coisa linda velho chega brilha capacete também imagina você correndo de moto nesse capacete cara top demais no lobby lá com esse capacete patinar vai ficar tudo louco nossa senhora é mas é isso aí galera a vida né então vai assim também galera vocês comentam aí no comentário skin da scar ou skin capacete skin da mochila o comentário que tiver mais link vai ser o que eu vou escolher tá bom então eu escolhi vocês para me ajudar aí galera porque eu gosto muito de vocês e sei que vocês também gosta do canal e é isso aí né o cara eu tô muito indeciso não sei o que eu faço eu não sei qual que eu pego velho sério eu juro que eu não sei qual que eu pego é bom galera eu queria agradecer muito a vocês também estamos já quase batendo os dois mil inscritos e galera se puder se inscrever no canal quem não for inscrito se inscreve no canal tá bom é compartilha o vídeo com seus amigos aí pede para se inscrever no canal tá bom nessa temporada com esse deus e eu vou chegar em mestre de hoje para amanhã eu quero agradecer muito vocês aí a força estão me dando galera eu agradeço muito mesmo muito obrigado galera tem esses capacete tem ó então sala personalizada a moleque sabe porquê que tem essa sala personalizada vou ganhar mais uns quatro essa semana sabe porquê que eu quero eles que eu tô pegando eles eu tô guardando galera para mim jogar com os inscritos fazer uma tempo uma um ranking de de mim com os inscritos se inscreve no canal galera obrigado